Como dar aquela lambida na raba da garota? Ah, o famoso beijo grego. O beijo grego nasceu na graça antiga, com as orgias dos homens. Mas agora, tanto os homens quanto as mulheres gostam do beijo grego. Que é o famoso o quê? Beijo no ânus, ou da mulher ou do homem. Então, o que você faz? Lambidas nessa região do ânus. Claro, gente, sempre se preocupem com a higiene do local, né? Ninguém gosta de lamber coisas que não são tão agradáveis assim. Então, lambidas, velocidades diferentes, certo? Não esquece. Usa géis diferentes pra dar aqueles gostinhos de chocolate, morango, enfim, o que você gosta. Que é prazeroso pra você.